Música Parte de um prédio desabou na avenida Protássio Alves, bairro Petrópolis, em Porto Alegre, na manhã desta quinta-feira. No local funcionava uma clínica odontológica que fazia atendimentos na hora do acidente. Leonardo trabalha numa academia ao lado e conta que viu o pedido de socorro dos pacientes. Já deu para ver no segundo andar a galera presa, desesperada, pedindo para ligar para os bombeiros. A parte do edifício que desabou foi justamente a da entrada. Depois do acidente, cinco pessoas ficaram presas no prédio sem ter como sair. Elas foram retiradas com a ajuda dos bombeiros e não se feriram. Três funcionários da clínica e dois pacientes não conseguiam sair da clínica porque a área que colapsou era justamente a rota de saída. Aí usando escadas, os bombeiros retiraram as pessoas com segurança pela janela. E depois nós começamos um trabalho de buscas na área colapsada para descartar definitivamente que ninguém estava entrando ou saindo da clínica no momento do desabamento. Os bombeiros ainda não descartam a possibilidade de haver vítimas sob os escombros. Por isso são feitas buscas com a ajuda de cães parejadores. Finalizando esse trabalho, o Instituto Geral de Perícias vai realizar a perícia e a Polícia Civil, que já tem ocorrência policial registrada, vai instaurar inquérito e apurar as circunstâncias do acidente. A suspeita é de que o prédio tenha sido afetado por uma obra vizinha. Na Avenida Protássio Alves, o trânsito segue bloqueado no sentido centro-bairro, entre as ruas Eretiano Rocha e Curvelo. Muitos motoristas ainda não sabem, mas o Detran mudou a forma de entrega dos licenciamentos de veículos. Antes, era por carta registrada, sendo preciso ter alguém em casa para receber o envelope em mãos. Agora, a entrega é direto na caixa do correio e não é mais possível rastrear o documento. Há mudança de vídeo-opiniões. No meu caso, por exemplo, extravia muita correspondência. Certamente vou entrar nesse bolo aí de extravio. Prefiro a opção, então, de retirar em algum local do que receber por correspondência comum. Eu até acho, sinceramente, que é melhor. Claro que corre o risco do extravio, mas acho que é melhor. Tem muita gente que trabalha, no meu caso, mas estou aposentada. Mas, assim, tem gente que literalmente não tem ninguém em casa durante o dia e não tem como receber. Segundo o Detran, a alteração é provisória, já que a intenção é que, em breve, todos os motoristas passem a usar a versão digital do documento. Enquanto isso não acontece, o órgão prevê economia com a troca para correspondência simples. Uma carta registrada, um AR, tem um custo de algo em torno de 6, 7 reais, enquanto uma carta simples, algo em torno de 2 reais. Então, há uma diferença considerável. Nós pretendemos, também, em função disso, reduzir o valor da taxa de licenciamento e, com isso, dar ao cidadão, também, um desconto, uma redução ou um valor a menos a ser pago. Para evitar extravio, a recomendação é que o motorista mantenha seu endereço atualizado. A mudança de residência deve ser informada aos Centros de Registro de Veículos Automotores. A partir da postagem, nos próximos 30 dias, o cidadão, se não receber o seu documento, se ele for extraviado, poderá requerer uma segunda via sem custo nenhum. Se ele não receber o documento porque não está com o endereço correto no sistema, é necessário que ele atualize esse endereço e, aí, sim, esse cidadão vai arcar com o custo de uma segunda via. A expectativa do DETRAN é de que o Estado possa abolir, ainda este ano, o documento de papel. A versão digital já está em operação pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito. A ideia é que, em breve, os proprietários possam imprimir o licenciamento em casa. A quinta-feira será marcada pela instabilidade no Rio Grande do Sul. O sol até aparece, mas no decorrer do dia, a nebulosidade aumenta e provoca chuva em todo o território gaúcho. E essa instabilidade deixa a temperatura amena, mas a forte umidade provoca uma sensação de abafamento. Porto Alegre terá chuva a qualquer momento. Os termômetros marcam entre 23 e 28 graus. Em Bagé, na campanha, a mínima foi de 19 e a máxima chega aos 27. No norte, em Erechim, a temperatura varia entre 19 e 25 graus. O esporte brasileiro ganhou uma nova ferramenta para contornar a falta de verbas. É a plataforma digital Siga o Esporte para Todos, lançada em Porto Alegre esta semana. A iniciativa tem o apoio de ídolos como Diego Hipólito. Ser atleta e se preparar é um grande desafio. E nem todo mundo tem o apoio que precisa para correr atrás do seu sonho. Para mudar essa realidade, a Siga o Esporte planeja aproximar os atletas dos fãs. O objetivo é transformar os seguidores em verdadeiros apoiadores que contribuem financeiramente para a carreira dos esportistas. A plataforma é desenvolvida por uma startup em parceria com o Instituto Esporte e Educação, criado pela medalhista olímpica Ana Moser. Todo atleta enfrenta o dilema de como se financiar. A gente sabe da dificuldade que é conseguir investimento para o esporte. E aí cada atleta pode ser o seu próprio patrocinador, ele pode gerar o seu próprio recurso. Parte do dinheiro virá de compras feitas pelos apoiadores na plataforma ou na rede de lojas parceiras. Dois modalidades principais são marketing place, ou seja, nós vamos ter uma plataforma de marketing place a disposição de todos os atletas divulgadores. E além disso, através de um sistema de adquirencia com o selo da Siga o Esporte, que vai ser distribuído nas lojas e nos comercios do área de influência do esportista. Então ele vai enviar seus seguidores a consumir nessas lojas, nessas comércios, e um porcentagem dessa adquirencia vai ir para o esportista e ao mesmo tempo a entidade que está vinculada com ele. Todo recurso que circula de determinado usuário dentro da plataforma, parte dele reverte para aquele atleta influenciador que divulgou, enfim, ou aquele usuário que se identifica e quer apoiar. Outra fonte de renda serão as assinaturas mensais de R$ 29,90, valor que será revertido ao usuário em forma de benefícios como descontos em lojas parceiras, serviços e acesso ao conteúdo da plataforma. O objetivo é que o dinheiro que ele invista retorne para ele em 100%, em forma de recompensa, em forma de cashback, em forma de recompensas digitais, marketplace, social commerce, que ele possa consumir estabelecimentos que já fazem parte da sua rotina. E ele passa a ser um patrocinador de um atleta, de uma ONG, de uma associação esportiva e está contribuindo para o fomento do esporte. Podem participar tanto atletas profissionais quanto amadores, mas é preciso estar vinculado a um treinador, que por sua vez deve estar ligado a alguma entidade esportiva. Para apoiar essa causa e ajudar a transformar a realidade do esporte brasileiro, basta fazer um cadastro na página da Sigo Esporte. Aprendi a virar gente, virei gente no esporte e vivo no esporte até hoje. Eu gostaria que muito mais gente tivesse a oportunidade de ter acesso a isso e também se beneficiar pessoalmente, financeiramente, né? E toda uma sociedade se beneficia também. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.